Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra mostrar um servidorzinho aí pra vocês. Esse servidor aqui é da antiga Tunados, tá ligado? É dos moleque lá, o Hig, o Zack, o Xande e também tem o Ori, se eu não me engano, e um programador, acho que é isso. Enfim, basicamente eles lançaram esse servidor aqui, vocês lembram aí que eles tinham lançado a rede Rising e tal? E mano, acabou acontecendo uma parada muito triste, tá ligado? Que os caras realmente passaram as pernas neles e tudo mais, mano, deu uma treta absurda. E eu peço pra que vocês ajudem eles aí entrando aqui no Vulcan, que é o novo servidor deles, eu tô jogando aqui também, beleza? E é o seguinte, esse vídeo foi gravado em live e antes da gente ir pras partidas onde eu testo o servidor, eu queria falar duas coisas. Três, na verdade. Primeiro, é da Mine On, que é minha loja de Minecraft original, se você ainda não viu minha nova loja de Minecraft, link tá aí nos comentários. Eu sempre vou deixar fixado como primeiro comentário, é só você descer, ir pros comentários e clicar lá no link, beleza? Junto aí no link eu coloquei também um tutorialzinho pra quem não sabe como comprar por boleto e tal, eu ensinei aí também, então tá junto aí no link, beleza? E as outras duas coisas é o seguinte, primeiro que eu gravei esse vídeo aqui em live, lá na minha Twitch, twitch.tv.soufakepdc, é só colar lá, tem live todo dia, então passa lá e me segue. E a segunda coisa é que eu só quero falar que a host desses caras tá muito boa, sério, entrem aí e testem, vocês não vão ter problema com lag, o servidor tá muito, muito liso e eu tô aproveitando enquanto tá liso pra gravar vários vídeos aqui. Então vai ter mais vídeos aqui e se eu fosse vocês já entrava aí no Vulcan pra testar, beleza? Vocês vão ver aí que no vídeo eu reclamei de algumas coisas, mas eles estavam mudando em tempo real conforme eu dava meu feedback pra eles, eles já iam arrumando, consertando algumas coisas, teve um bug aí do baú também que vocês vão ver durante o vídeo. Mas de resto o servidor tá evoluindo, eu acho que vai ser um bom servidor de verdade, não tô sendo pago pra falar isso nem nada, eu realmente acredito que o servidor vai ser bom. Então é basicamente isso, entrem aí se vocês querem dar uma testada e é isso aí então, bora pras partidas e vamos lá. Beleza. Por favor, deixa eu abrir o baú. Aê, moleque! Aê, molecada! Tamo com o baú. Vambora! Poder do baú. Opa! Nossa, peguei uma Vanessa, é isso mesmo, chat? Peguei uma Vanessa, chat? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ah, sim! Você tava correndo atrás de mim igual um louco, aí você vira pra tirar print. Tá maluco! Tá. É, mano, é isso aí, tamo bem. Tem um cara aqui, a gente vai pegar ele de porrada. Ok! A gente vai pegar ele de porrada, valeu. Boa. Tá. Mano, essa é speed... É speed 2, velho. Caraca, parece speed 3 esse bagulho, velho. Sério, parece que meu fove tá lá... Lá no alto. Ó lá, chat. Como é que se trola? Ó como é que se trola, chat. Ó como é que se trola, chat. Ó como é que se trola, chat. Bim! Bim! Ah, eu virei 360 errado. Protection. Protection. Esse aqui também era protection. Tem mais três... Dois. E mais dois! Com a textura, mano... Tá lá nas texturas que eu coloquei todas juntas. Sai fora, irmão. Sai fora daqui. Cara, eu acho que eu vou ruxar nesse cara ali, velho. Que ele é mais propenso a morrer aqui pra mim? Isso! Boa, Enderpeel! Boa. GG. Ué, o outro morreu sozinho? O que aconteceu, será? Boa. Tá, eu não sei os kits que tem. Ó, tem kit, mano. Deixa eu ver se o Rig não me libera um kit. Vai, vamos... Vamos pra outra aqui. Cadê os caras... Ah, o cara acho que não vai liberar as paradas, né? Pra mim. Bem que ele podia liberar uns coins. Ah, ele liberou uns 50 mil de coins, velho. Enderman é o kit bom? Seja um Enderman. Rusher. Velocidade é a palavra-chave pra esse kit. Apenas uma espada e bloco serão suficientes pra salvar essa batalha? Encantador, paladino, mago... E esse daqui que eu não consigo ler. Mas provavelmente é um guerreiro da vida. Vamos testar o Enderman primeiro, que provavelmente é aquele kit roubado igual o da Red Sky. Nossa, eu vou ficar triste com o Vulcan, se for. Ah, mano, sei lá, ó. Esse Enderman é... Ó, ó lá. Já comecei com a Enderpeel, velho. Aí não. Aí não, velho. Eu não acho muito legal isso, não, velho. Foi mal, mas... Desculpa aí. Ah, e ainda o baú tá bugado. Meu Deus, velho. Porra. Velho, what the fuck, mano? What the fuck? Não... E aí, chat? E aí, chat? O que eu faço, chat? O baú não abre. Opa! Pegamos um que abre. Boa. Boa. Beleza. Opa, protection. Nice. Pegamos um que abre, chat. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus e vamos que vamos, chat. Ah lá, os caras... É em mim o bagulho. Já foi? É print? Tira aí, irmão. Deixa eu ver. Protection. Mano! Não, não, não. Esse kit não é legal, não, chat. Esse kit aqui... Esse kit eu não aprovo, não, velho. Foi mal. Ah, mano. Sério que eles colocaram um kit que você nasce com uma enderpeel, mano. Tipo assim, é... Eu acho que é até ok colocar, velho, um kit que venha com enderpeel, mas deixa um delay que seria, tipo, pelo menos pra uma pessoa que não tem esse kit conseguir chegar no meio, tá ligado? Só porque eu acho que seria muito... Tá muito apelão esse kit. Se eu tivesse vindo e conseguido abrir os baús do meio, eu já tinha ganhado a partida com 12 kills. Certeza. Certeza. E outra, por que eu não consigo abrir esses baús do meio, hein? Tem algum dono aí do servidor pra me explicar? Cara, eu queria saber onde é que tá o último cara, velho. Cadê você, amigo? E agora, mano? Ai, meu santo Cristo, velho. Ai, meu santo Cristo. Tô configurando os bagulho pra live. É, configura na partida mesmo, animal. Por que você não joga enquanto configura pra ficar mais fácil ainda? Nossa, mano. Meu Deus. Meu Deus. O cara quer configurar uma live no meio da partida. Cê tá de zoeira com a minha cara, né, truta? O cara queria um tempo ainda pra configurar a live. Ele queria abrir a live. Deixa ele iniciar a live e aí depois a gente tira o PVP. Não tem mais nada pra fazer do meu dia. Beleza. Ó, esse daqui é o kit rusher. Kit rusher é o meu kit que eu jogo lá no Hypixel, mais ou menos. Vai, vamos dizer... Ô, meu Deus. Reguize. Já foi. Por favor, que eu consigo abrir o baú. Aê, molecada! Baú, deu baú. Deu baú. Deu baú é bom. Ah, mano. 600 enderpeel, né? Beleza. Carcinha. Ok. É, não tem mais speed, mano. Que? Que? Valeu. Cara, ó, vou falar a minha opinião aqui pros donos do servidor que tão vendo aqui a live, ó. É, não tem projétil. Não vi até agora muita... Cara, eu peguei acho que duas vezes vara de pesca, só. Mas não vi bolinha, não vi ovo, não vi nada. Tem que adicionar, véi. É, é literalmente coisa mais importante. Valeu. Tamo junto. Foi de beijo. Ai, meu Deus. Tem mais o cara. Que tá escondido. Vamos à caça. Aça. Precisa ir à caça, não. Acho que os caras já tão alterando conforme eles tão vendo aqui na minha live. Legal. Da hora. Cara, assim, ó. Vou falar a real. Tem perm de GM1? O Rigg deixou a perm de GM1? Foi isso que eu li mesmo? Esse server tá em beta? Não, eu sei. Calma. Eu sei que tá em beta. Eu sei que tá em beta. Eu não tô falando como se isso daqui fosse um servidor pronto. Eu tô falando que eu adicionaria justamente por isso. Eu sei que... Cara, se não fosse um servidor em beta, eu já tinha saído. Peraí. Peraí. Deixa eu só testar um bagulho. Uhum. Uhum. Cês viram que bugou ali, véi? Do nada, meu boneco ficou sem aparecer os corações, véi. Bugou, véi. Tem que tomar cuidado com esses bugs aí, tá? Toma cuidado. Toma cuidado. É sério. Ô, irmão. Ah, véi. Ô. Por que que eu não pego o Enderpeel, cara? O que que eu não pego o Enderpeel? Tchururururu Ai Tchururururu 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 Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tchururururururu Tchururururutu Tchurururururu Foi mal, tô ficando maluco já com o poder O poder anda O poder está me cegando O chat Vem aqui, homem Tchururururuatururu Tchurururu Tchururu do Cara, não me libera o GM assim do nada Por favor, senão eu faço 9 kills Tá, da hora, gostei, gostei O servidor é bom, cara